Sobe lá fora e aqui, tá tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre te vejo lágrima No escuro, lágrima No escuro, lágrima Tá tudo cinza, sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre te vejo Mágica Más surdo Mágica Más surdo Mágica 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL